Novos gráficos, nova música, uma nova oficina e 30 mapas. A única coisa que continua a mesma são os requisitos mínimos do sistema. Assista a análise da Atualização 1.0 para mais detalhes. Você já pode ver o tamanho das mudanças só pela oficina. A nova oficina substitui aquela antiga, pequena e aconchegante. Ela está completamente diferente. Agora não dá nem vontade de usar uma palavra tão simples como oficina. Esse lugar inspira novas conquistas e vitórias. O bom e velho Big World serviu ao jogo fielmente por mais de oito anos. Agora ele cede lugar a uma nova engine gráfica, Core. Esse é um desenvolvimento interno da equipe Wargaming. Essa engine irá trazer uma nova iluminação ao World of Tanks. Sombras, céu, novos efeitos de água e paisagem. Toda a vegetação e a maioria dos objetos nos mapas foram renderizados novamente. As mais recentes tecnologias permitiram à nossa equipe acrescentar efeitos visuais ao jogo que impressionam pelo realismo. Interações entre os veículos e o ambiente mudaram para um patamar completamente diferente. Dê só uma olhada nos efeitos de tiro. A tecnologia Havoc Destruction permitiu que mudássemos a abordagem do sistema de destruição do jogo. Futuramente, o número de objetos destrutíveis irá aumentar. A nova engine deixou cada mapa praticamente sem fronteiras. Mas o mais importante é que os requisitos mínimos do sistema não foram alterados. Se você podia jogar World of Tanks na sua máquina com os gráficos mais antigos, certamente ficará satisfeito com os novos gráficos no mesmo PC. Na primeira execução do jogo, as configurações serão definidas automaticamente. O sistema irá selecionar o máximo de qualidade com uma contagem de FPS confortável para jogar. Se não for o bastante, você poderá ajustar as configurações manualmente. Há um vídeo especial em nosso canal sobre como ajustar as configurações do modo mais eficiente. O link está na descrição. Além disso, em breve lançaremos um software especial de ajustes, o Config Tuner. Ele permitirá que se aumente o FPS com uma configuração mais precisa dos efeitos visuais. Siga nossas notícias no site oficial. A atualização 1.0 incluirá 29 mapas conhecidos recriados em HD. O primeiro mapa do jogo, Karelia, vai estar lá também. O inesquecível Mountain Pass com seu cenário montanhoso também. Além de Nebelborg, o queridinho de muitos. O mapa Arctic Region não mudou apenas em visual. Seu nome também mudou. Agora ele se chama Mannerheim. O mapa Overlord foi repensado e retornará agora para o jogo. Há algumas mudanças em quase todos os mapas. A vegetação mudou em alguns deles. Apareceram pedras em outros lugares. Da perspectiva da jogabilidade, a maior parte das mudanças foi introduzida em mapas como Ruinberg, Steps, Fjords, Fisherman's Bay e Erlenberg. Antes, a equipe superior podia facilmente atirar pela rua central da área verde de Ruinberg. E seus oponentes não podiam fazer nada a respeito. Agora, a equipe inferior tem uma posição que compensa essa mecânica injusta. Ambos os lados foram aprimorados consideravelmente em Steps. O mapa possui mais coberturas e pontos para combate posicional. O Fjords se tornou muito mais bonito e atraente, mas esse não é o seu aspecto mais importante. A elevação do centro do mapa e suas áreas de entrada mudaram bastante. Agora, há menos árvores na cidade. As ruas ficaram mais amplas e claras. A maioria das alterações em Fisherman's Bay são relacionadas à primeira e à segunda linha. Nós redesenhamos a paisagem aqui consideravelmente. Agora, ficou mais fácil jogar em veículos com ângulos de depressão ruins. Fora isso, a zona central também mudou. Será mais fácil detectar um inimigo aqui. Erlenberg mudou um bocado. Os prédios da parte central do mapa estão muito mais densos. É mais difícil atirar nessa área de longe. As colinas nas laterais foram suavizadas. Ao mesmo tempo, há mais vegetação. Uma das mudanças principais foi o rio. Agora, você pode cruzá-lo em praticamente qualquer lugar. Os desenvolvedores entendem que um bom equilíbrio é importante em qualquer mapa. Eles analisam constantemente as estatísticas, leem os comentários do fórum e não param de introduzir novos recursos. E eles não vão parar de aprimorar os mapas após o lançamento da atualização 1.0. Outro mapa de inverno do jogo será o inédito Glacier. Esse é um mapa, no mínimo, muito empolgante. Você tem que vê-lo. Esse mapa traz os jogadores para perto do Círculo Ártico. As batalhas evoluem perto de montanhas nevadas impenetráveis, em meio a um verdadeiro cemitério de navios gigantes. Uma boa parte do mapa é de superfície congelada. Em alguns pontos, o gelo pode até mesmo rachar sob os pesados veículos, fazendo com que afundem. No início, você deverá ter cuidado e estudar o mapa detalhadamente. O lançamento da atualização 1.0 é a ocasião perfeita para aumentar o volume da música. Cada mapa do jogo agora tem sua própria trilha sonora. E não são apenas 30 faixas. É algo muito mais grandioso e complexo. Cada melodia não apenas mergulha os jogadores na atmosfera do mapa para a qual ela foi composta, mas também se desenvolvem conforme o progresso da equipe na batalha. Daria para falar das músicas por um bom tempo, mas preferimos que você as ouça. A atualização 1.0 é o começo de uma nova contagem regressiva. Muito já foi feito, mas ainda tem muitas coisas novas e interessantes na espera. Acompanhe as atualizações e boa sorte nos campos de batalha!